Salve amigo do Auto Vídeos, agora é um momento mais do que fenomenal, é extraordinário, sente só onde a gente tá aqui, Marco Polo, Caxias do Sul, para uma ocasião realmente fabulosa, cerimônia oficial de entrega de frota G8, novinho aqui por todos os lados, só que é uma frota com algo mais, é frota da Levare, uma empresa que tem no seu DNA inovação, revolução e muitas revoluções no transporte de passageiros, e olha só o visual, por fora uma pintura impressionante, diversas cores, diversos elementos, mas se por fora é bonito desse jeito, aqui por dentro as surpresas se multiplicam em 26 lugares, poltronas, leito cama, conforto, privacidade, entretenimento, serviço de bordo, e vem cá, tem muita emoção afinal de contas, pai e filho recebendo essa frota nova, então vamos descobrir tudo isso junto, bora lá, vamos nessa! Agora você tem a chance de ver uma entrega de frota de ônibus, os responsáveis pela Levare, Simval Célico Júnior e Simval Célico Neto, pai e filho estão chegando aqui para essa cerimônia que o pessoal criou com muito carinho. Simval, 30 anos de amizade, de parceria, você faz parte da nossa família, Simval, e a família e a família Marco Polo, parabéns Simval Neto, parabéns Simval Júnior. Aplausos Aplausos Agora é o momento de a gente entregar a chave dos 4 DDG8 Marco Polo para o Simvaldo! Levare! Não é não, então vamos nessa! Me acompanhe, me acompanhe! Me acompanhe, muita emoção nessa hora! Ae Simvaldo! Ae! 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 Você sentiu o impacto dessa emoção? Pai e filho, recebendo aqui na fábrica da Marco Polo, em Caxias, essa nova frota espetacular! A Levare é uma empresa que foi fundada em 2010, mas que vem de uma família com muita tradição nos transportes! Sempre com um foco diferenciado, de trazer inovações constantes! Saber o que é novo, o que é diferente, o que pode agregar de conforto para a experiência dos passageiros! E o resultado está aqui na prática! Vamos começar falando um pouquinho do chassi aqui! Scania K400! São 400 cavalos! Torque é de 2.100 Nm, já disponíveis a partir das mil rotações! Freio motor, 263 kW! O chassi aqui na configuração 6x2! Isso tudo representa muita eficiência no transporte! Marco Polo G8 tem esse conjunto ótico aqui diferenciado e a Levare opta por ter faróis mais full LED! Mais iluminação, três vezes e meia mais, considerando aí outras possibilidades de ônibus! Então isso traz muito mais visibilidade para os motoristas, faróis de neblina que também iluminam na lateral! É realmente muito, muito significativo quando a gente vê aspectos como esses! Agora olha só o visual, a pintura desse ônibus! Elementos realmente extraordinários! E cada um desses Marco Polo G8 com detalhes diferenciados! Esse modelo aqui, rosa, a entrega sendo feita em outubro, uma alusão ao outubro rosa! Esse elemento estilizado se refere ao deus Hermes! Aí um grande protetor das viagens, das estradas! Aqui a marca Levare que carrega toda essa tradição de inovação! Nessa parte aqui é possível notar uma alusão em relação aos principais destinos da empresa! Elementos que fazem referência à região da Pampulha, Minas Gerais, Belo Horizonte, a gente tem a Ponte Estaiada, São Paulo, capital do estado de São Paulo e Rio de Janeiro! Olha o Cristo! Você pode viajar de Levare entre essas capitais! E a empresa também atende a mais destinos nesses estados! São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, como você pode acompanhar aí na tela! E a beleza também está presente aqui na traseira! Sente só! Essa lanterna em LED também contribui com a visibilidade, aumento de segurança! Realmente é bonito demais! Esse daqui azul ficou bem especial! E um detalhe bem interessante para você é o seguinte! Esses ônibus operam nas linhas rodoviárias da Levare, mas a empresa também conta com a possibilidade de fretamento eventual! Então, você, sua empresa, que de repente tem interesse de fazer uma viagem bacana no modelo como esse, conversa com o pessoal da Levare! Já são sete novos G8 na frota da empresa somente neste ano de 2022! É uma ocasião realmente muito, muito marcante! São ônibus lindíssimos por fora, mas é por dentro que a magia da Levare prevalece de um jeito extremamente surpreendente! A gente está num ônibus de dois andares que tem 26 poltronas! Elias, está louco? Não! 26 poltronas no ônibus de dois andares! Por quê? Todas elas com a configuração leito-cama! Iluminação agradável no teto, poltronas ergonômicas modernas, confortáveis, de ótimos materiais! Principalmente essa região aqui, o apoio de cabeça! Permite a reclinação em até 180 graus! E com muitos e muitos itens bacanas! Então, vamos lá! Olha só! Aqui você tem variadas posições de ajuste até chegar a 180 graus! Com apoio completo, eu tenho 1,86m e estou muito bem acomodado aqui! É incrível! Apoio para o celular aqui nessa região! Luz de leitura quando você está aqui deitado, tranquilo! E olha só! Essas cortinas aqui trazem muito mais privacidade! Então, você vai sossegado a bordo de um ônibus como esse! Com carregador também USB para o celular! E uma experiência de conforto como essa é completada pela existência de um monitor individual! Tela de 12 polegadas! Acesso ali em relação a filmes, música, você pode ver o mapa, a sua localização! Então, realmente é um ambiente extraordinário! Você conta ainda com a assessoria, a ajuda da comissária! Só que tem um detalhe que faz toda a diferença! E ele está aqui! Olha só! Esse controle permite um massajamento aqui na poltrona! Diversas configurações, níveis de intensidade, corpo inteiro! Tanto lá na região das pernas, a parte da lombar ali, que sempre merece um cuidado especial! Chegando aqui até a parte superior! É uma experiência incrível! Tudo com controle na sua mão! Muita gente aí, acostumada às vezes a viajar de avião! Há muito tempo não viaja de ônibus! Você imaginava que existia um padrão como esse de conforto, de sofisticação a bordo de um ônibus que roda nas estradas brasileiras? Pro acesso ao piso superior, afinal de contas é um ônibus de dois andares! Essa escada que agora está mais larga, tem iluminação aqui de LED indireta, facilita realmente todo o aspecto da mobilidade para chegar aqui no salão superior! E é fantástico quando a gente observa esse conjunto aqui de poltronas com muito conforto! Afinal de contas, leito cama 100% nesse ônibus! Quando a gente fala dos porta-pacotes aqui dessa nova geração dos ônibus Marco Polo, eles foram totalmente reprojetados para facilitar a funcionalidade, a experiência aqui dos usuários em relação às suas bagagens! E se acompanhou lá fora, cada um desses quatro G8 tem detalhes diferenciados em relação às cores na sua pintura! E não poderia ser diferente por dentro! Esmero da empresa em todos os detalhes! Então olha só, padrão de acabamento aqui das poltronas também em cores diferenciadas! É aquela história que a gente sente na prática! Viajar num ônibus novo como esse Marco Polo G8 Scania da Levare é uma experiência extraordinária! Essa região aqui, sabe o que é? Cabine dedicada para a comissária, por conta do serviço diferenciado de bordo da Levare! Então sempre uma responsável para ajudar as pessoas no embarque, para entregar os kits conforto, com travesseiro, com manta e também para fazer a distribuição aqui dos lanches, das bebidas, dos refrigerantes! Então tem geladeira aqui, a gente tem cafeteira, armários, realmente para que tudo esteja à mão, disponível para trazer conforto para quem viaja num ônibus da Levare! Sanitário, uso aqui de elementos que trazem contraste de cores, mas iluminação vinda do exterior! G8 também tem uma nova posição para o motorista! Poltrona diferenciada, confortável para assumir o comando de um ônibus como esse! O painel tem uma posição mais baixa, a gente tem uma coluna que foi reposicionada, isso tudo contribui também na segurança! E os motoristas da Levare seguem o programa de treinamento da fabricante do chassi! Câmbio automatizado, opticruise da Scania de 12 velocidades! Além disso, tem vídeo monitoramento, telemetria para ter a empresa, uma base de dados para acompanhar a performance e tudo aquilo que ocorre nas viagens! Isso é realmente sensacional e olha só que visual bacana que a gente vê aqui em relação ao painel e a todos os atributos dessa cabine dos motoristas! Essa emoção é demais, esse B4 ou G8 de uma vez! Foi uma entrega incrível que a Marco Polo nos proporcionou, procurando dar ao cliente o melhor, mais conforto, com ônibus mais novos! Depois de tantas incertezas aí no meio de uma pandemia, de uma crise terrível que nós passamos, é muito gratificante! Costumo falar assim que a Levare tem essa questão da inovação assim na essência, né? Uma experiência totalmente incrível assim que a gente costuma levar para o passageiro, que graças a Deus a gente tem tido bons resultados! Estar dentro do produto que foi pensado aí, várias cabeças pensando, o pessoal da Marco Polo nos ajudando, nós também, que a gente tem uma cultura de sempre estar indo em feiras internacionais, de ônibus, né? Eu acho que isso tem sido muito importante para a gente ver o que consegue agregar de novo e você ver o produto feito todo prontinho dessa forma que você idealizou, é sensacional! E agora a gente está nessa ocasião especial aqui, muito bem acompanhado, porque olha só quem está aqui, o Wellington Cadore do canal Ônibus Minha Segunda Casa, tudo bom Wellington? Tudo certo Linha, prazer estar falando contigo! Fenomenal! Que sensacional! A gente acompanhando uma cerimônia oficial de entrega, 4G8, como esse, da Levare! Emoção grande, né, Wellington? Demais, assim, é uma atmosfera fantástica a gente poder aí presenciar esses novos veículos da Levare que chegam aí com todo o requinte, uma cerimônia que entregou tudo, né, ficou simplesmente sensacional, tenho certeza que marcou na vida de todo mundo que estava ali envolvido. Você viaja bastante com o Levare, como é a experiência a bordo de um ônibus como esse? A Levare tem todos os atributos aí de uma viagem tranquila e confortável, né, ônibus leito cama, poltrona massageadora, tela individual, tenho certeza que todo mundo que viaja de Levare não quer viajar com menos conforto do que esse. Olha só, como você nunca tinha visto, você imaginava que a entrega de ônibus zero quilômetro ocorriu de uma forma como essa? É mais do que especial, porque é a nova frota da Levare que vai ganhar as estradas do Brasil, saindo aqui diretamente da fábrica da Marco Polo em Caxias do Sul. Marco Polo G8 1800 DD Scania 6x2 com esse visual absolutamente incrível, detalhes diferenciados tanto por fora como por dentro, como você acompanhou com a gente. Então é fantástico a gente acompanhar um momento como esse em que o transporte, o movimento das pessoas no rodoviário, no turismo ganha novo impulso e a Levare está expandindo sua frota de uma forma tão especial como você acompanhou com a gente. É uma emoção muito grande, está aqui nesse momento e você acompanhou tudo porque o mundo dos ônibus roda com a gente aqui no Auto Vídeos. Valeu demais pela atenção, se inscreva no canal, diz aí o que você achou dessa novidade, valeu demais e um grande abraço! Abraço!